Olha o cara tá me marcando, sai dai ô filho do maco, para ele me marcar só eu, cara. Aqui ó, movimentação. O nosso equipe tá na zona certa. Um tiro, viado velho. Agora tá batido. Opa, derrubou pra caralho. Ataque de dispensão inimigo, cuidado. O cara subito é o ferrado. Band inimigo ativo. Tem gente aqui em baixo. O cara está chegando. Ele tá mirando em mim. Tem dois aí, tem dois aí. Cuidado já, tem dois aí. Peguei um. A situação de compra foi ajustada. Vou tá aqui na muro aqui ó. Leva mano. Os reforços estão a caminho. Peguei um atalho de novo. Os caçadores perderam você. Na caixa aí eu não vi. Vacilo. Não tem vontade de jogar por causa disso aí. Atenção. A ressurgência vai acabar logo. Só que nem... 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 Os preços voltaram ao rodar. Ah, nem eu fecho tudo quando eu jogo. Algo da caçada é identificado. Vai lá e se diverte, tá? Eu fecho tudo. Você tá no top 10. Bom trabalho. Ué? Bosta de jogo. O cara caiu. O jogo do Gen.O caiu. Já achou. É isso aí. É isso aí, é isso aí? É isso aí. Ou tudo, Glass? Agora eu vou dominar aqui. Sim. Aí eu vou. Não corrigir. A gente não tem uns a fã de novo. Atacando o atirador! Um botão! Hostil, abençoado! Tem loja aqui, olha! Vendor Mortis Com a caixa de munição aí, caixa de munição! Caixa de munição! Vem, vem, vem! Carrega aí! É munição rapaz, alguém tem munição do sniper? Carrega aí a caixa! Peguei! Nossa! Tomei a caixa de munição! Fala na roda! Tomei a caixa de munição! Fala na roda! Vem, vem, não se esqueçam! Vem, vem, vem! Fala na roda! Vem, vem, vem! Vem, vem! Inimigo abistado! Inimigo abistado! Vem! Vamos dar a volta Lançando concursão! Foi você? Foi por ali ó Inimigo amistado Marca aí Estou aqui Vai subir, vai subir Vai subir aqui, eu vou matar Vai subir aqui, eu vou matar Rastreando inimigo Cuidado Só as costas Botou a cabeça e saiu fora Que foi? É a cabeça Olha aqui, olha cá Olha, olha esses caras aqui também viu Precisa avançar aqui Minhas costas aqui tá aberta Eu tô marcando aqui essa porta Não sou cara de escudo, só consegue trancar mais Ah, subiu, subiu Não sou cara de escudo Ah, no bando de câmera safado Não der de... Caramba, tá bom Dá problema, tá? Tá, dá, dá Eu tô matando, tô matando É nossa, essa é nossa Subiu, subiu Subiu, subiu Boa zona segura realocada Vai em cima o parceiro therapies Brenda Azul É justi expectation Consegui defende ... 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 Quero Estou existiendo el arma inimigo aventológico é Eu vou adiantar Eu vou adiantar Tá intensive Eu vou adiantar Eu vou adiantar A gente tem telhado, a gente tem telhado, não saiu ainda, não saiu ainda, não saiu ainda, não saiu ainda, tá lá em cima ainda, tá lá ainda, o cara que tá se aproximando. Putz, fechou o outro lado. Fecha bem na sua cola. Vou tentar pegar a bordinha, velho. Tá um ataque aqui agora. Aí, fudeu. Tá em cima, hein, em cima, sei lá. O teto. A gente não vai sair nem nós, só fica aí, eu tenho uma paradinha de gás aqui. O carro tá chegando, marcando nova zona segura. Adianta. Adianta, o Naruto sobe lá, a escada. Calma, calma, eu tenho uma parada aqui. Estava assim trofa, hein. Fechou o mole em mim aqui, eu não peguei ele. Vai lá, ele vai ter que sair agora. Adianta, 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 tô de boa. Tô de boa. Se ele pular aqui, ele tá boa. Não, 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 não. Nossa, tô sem colete, velho. Tá com trofe de gás, velho. A batalha tá chegando no fim, soldado. Vai matar, velho. Tá na vida, um tiro. Meu Deus, tá um tiro, tá um tiro. Pulou, pulou, tá um tiro só. Boa. Então, tiro nem chance. Bora tirar pra casa. Aqui vem pra mim. Tô falando. Tô vendo um pouco. É porque eu não me assino, tá de novo. Acho que tô porque... Não me desculpou. Eu tiro muito, eu tiro muito dom, deve ver. GG. Mas, eu vou falar que acho errado. Cara, eu não vi os cara nas ruas. Eu não vi os cara nas ruas. Eu não vi os cara nas ruas. 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 Vou pegar o cão pela v League de Minuto. No lenço da Vitória. Vem descuíno. Vamos, então. Tchau. 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 Tchau queします. Tchau, Tchau. Bom. Tchau.